Tem seis processos, 48.500, 68.4, 2013, 68. Solistação por parte da Eletrobras Distribuição Acre de enquadramento na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis relativo ao projeto de interligação do município isolado Manoel Urbano no estado do Acre ao sistema interligado nacional. Diretor relator, doutor André Friptoni. Em 15 de janeiro de 2013, a Eletroacra protocolou o ofício número 2, encaminhando o relatório técnico número 1, região de Manoel Urbano, de dezembro de 2012, e solicitando o credenciamento na subrogação da CCC do projeto de interligação do município de Manoel Urbano ao sistema interligado nacional. A Eletroacra apresentou as informações relativas ao município Manoel Urbano, localizado no sudeste do Acre, condições socioeconômicas, condições atuais de atendimento de energia elétrica e resultados de estudos de planejamento energético. Considerou o atendimento no horizonte de 15 anos a partir de 2014. Segundo a concessionária, o fornecimento de energia elétrica ao município de Manoel Urbano é realizado por meio de uma usina termoelétrica com três grupos geradores com capacidade total instalada de 1,69 MW. Em 2010, o mercado de energia foi de 3.873 MWh para 2029, a estimativa é de 11.654 MWh, com demanda máxima de 2,14 MW. Essas previsões consideraram o crescimento médio de 10,5% ao ano, crescimento específico que ocorre naquela região do estado. A empresa informou ainda que para 2015 se estima o consumo de óleo diesel em 1,47 milhão de litros ao custo estimado da ordem de 3,66 milhões de reais apenas com a compra de combustível. A distribuidora concluiu que a interligação da localidade Manoel Urbano ao Sistema Interligado Nacional proporcionará o fim do alto custo de geração da demanda reprimida, além de permitir o crescimento econômico daquela região. Para propor o atendimento à região de Manoel Urbano e a desativação da usina termoelétrica local, a concessionária informou que foram estudadas quatro alternativas, entre as quais o projeto de execução de uma linha de distribuição com 86 km de comprimento, tensão em 69 KV, circuito simples, a fim de interligar essa região com o sistema elétrico da cidade de Sena Madureira, conectada por sua vez a Rio Branco, capital do estado. O estudo contemplou três alternativas no que diz respeito ao nível de tensão, foi estudado 34,569 KV, todas com a mesma bitola de cabo, 477 e 69 KV, com bitola de 3,364. O exame de viabilidade técnica e econômica indicou a alternativa de 34,5 KV como a mais adequada dos pontos de vista técnico e econômico. O agente preferiu, entretanto, optar pela implantação da alternativa 69 KV, com um custo 27% superior a de menor custo. Em 24 de janeiro de 2013, a SRG encaminhou o ofício 16 Eletroacre, requerendo análise de desempenho e levantamento de custo de perdas para a alternativa estudada, utilizando o cabo de 266,8 MCM na linha de distribuição proposta. Em 4 de fevereiro, a Eletroacre protocolou o ofício 8, encaminhando o relatório técnico nº 1, intitulado região de manuel urbano, inserindo a alternativa em 69 KV no estudo, no caso, a utilização de cabo com bitola de 266,8 MCM. Essa foi, então, considerada a melhor alternativa técnica econômica pela ANEL, com custo de 24% superior a definida pelo estudo de viabilidade econômica na tensão de 34,5 KV. Diante disso, em 19 de fevereiro de 2013, a SRG enviou o memorando nº 30 SRD solicitando análise dos custos da alternativa proposta 69 KV, também com cabo de 266,8 MCM, e avaliação se os custos seriam compatíveis com os valores médios praticados no setor. Em 12 de março, pelo memorando 108, a SRD encaminhou a tabela com os custos apresentados pela Eletroacre e aqueles constantes do balanço de preço de referência ANEL, e apresentou suas considerações acerca do tema. Em 10 de abril, a SRG emitiu a nota técnica nº 27, que examinou o enquadramento na subrogação dos benefícios do rateio da CCC. E, por fim, a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução e enquadramento dessa linha de distribuição na subrogação do CCC, examinou a matéria sobre aspectos de legalidade, entendeu que a matéria, então, atende os requisitos legais e está em condição de ser deliberada pela diretoria. A SRG procedeu à análise comparativa das quatro alternativas propostas pelo agente e uma quinta em 69KV com cabo de 2,66,8 MCM, com os custos de equipamento e implementação definidos na tabela 1. Na tabela 1, nós temos as cinco alternativas, a especificação das alternativas, intenção de 69KV e de 34,5KV, variando o cabo, a bitola do cabo e a quantidade de trafo, e o custo de equipamentos, implantação e perdas. Segundo a superintendência, a linha de distribuição em nível de tensão de 69KV apresenta desempenho tecnicamente superior à opção de 34,5KV para os 86 km de comprimento da linha. Assim, a SRG considerou a alternativa em 69KV com o cabo com bitola de 2,66,8 MCM para análise da subrogação da CCC. Os custos apresentados pela Eletroac foram comparados pela SRD com os constantes do balanço de preço de referência anel e essa comparação está detalhada na tabela que se segue. Então a gente tem um valor solicitado pela Eletroac de mais ou menos 27 milhões e o valor considerado pela área técnica, considerando a referência do banco de preço anel, de 23 milhões. Então a diferença é de 5 milhões. Desculpe, 4 milhões. Desse modo, o valor total do investimento a ser reconhecido pela NEL é de 23 milhões e 57 mil reais aproximadamente relativos a dezembro de 2012. Embora a SRG tenha considerado o custo de linha de distribuição com cabo de 2,66,8 MCM para ressarcimento, a Eletroac poderá implantar o sistema de distribuição por ela proposto utilizando o cabo com bitola maior de 3,36,4 MCM e observando que nesse caso a diferença de custo não será abarcada pela conta da CCC. E de acordo com o disposto da resolução normativa 427, de 22 de fevereiro de 2011, o montante a ser subrogado fica limitado a no máximo 75% do investimento do projeto básico aprovado pela NEL logo ao 75% daquele valor de 23 milhões o que corresponde a 17.293.000 aproximadamente tendo como base dezembro de 2012. Ressalta-se que a Eletroac apresentou a estimativa de custo médio para a geração termoelétrica na região indicando para 2015 o montante de consumo de 1,47 milhão de litros de óleo diesel ao custo estimado de 3,66 milhões de reais só com a compra do combustível no mesmo ano. Dessa forma, o valor total do empreendimento equivale ao custo de combustível necessário para atender ao mercado durante 7 anos e o custo a ser exportado pela CCC equivale ao consumo de 5 anos. A fim de motivar a concessionária a cumprir o cronograma de obras que apresentou aqui a NEL e a reduzir a despesa da CCC a SRG recomenda que em caso de atraso na entrada em operação comercial do empreendimento fosse abatido 1% do montante correspondente ao ressarcimento autorizado para cada mês de atraso. Para tanto, recomenda-se utilizar como referência o cronograma de implantação apresentado pela Eletrobras Distribuição Acre o qual prevê 22 meses para ser efetivado após a publicação da resolução autorizativa. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.684.2013, dígito 68 voto por autorizar, com uma minuta anexa o enquadramento na subrogação dos benefícios do RATEI da CCC relativo ao projeto de interligação do município de Manuel Rubano no estado do Acre ao Sistema Interligado Nacional nas seguintes condições. Então, o valor total reconhecido e aprovado de investimento de R$ 23.057.448,92 direito ao ressarcimento 75% desse valor que corresponde a R$ 17.293.086,69 estabelecer o prazo de 22 meses para a implantação do empreendimento após a publicação da resolução autorizativa e também dar um sinal econômico de redução de 1% do montante correspondente ao ressarcimento autorizado para cada mês de atraso da entrada e operação comercial do empreendimento. É o voto. Em discussão. Aqui, só uma dúvida, André, que eu tenho, talvez a área possa nos ajudar. É porque está sempre em discussão. Eu relato uns dois processos de uma dúvida se cabe fiscalizar para comprovar o valor do benefício da CCC ou não, em alguns casos lá muito particular. Nesse caso aqui, como nós estamos aprovando o valor reconhecido para o investimento e do valor reconhecido qual será o objeto de cobertura pela CCC, nesse caso ainda cabe depois fazer a fiscalização para comprovar o valor ou não caberia? Uma dúvida que eu tenho. Porque isso tem gerado uma discussão sem fim dessa história em vários casos. Boa tarde, Antônio. O que você questiona, Romeu, é se o valor do investimento é de R$ 23 milhões, será ressarcido 75% desse, portanto R$ 17 milhões, é se uma vez o empreendimento implantado, que se faça uma verificação, uma fiscalização para verificar se foi gasto de fato os R$ 23 milhões de sua implantação. É esse o ponto. E se há necessidade de fiscalizar e se o valor que vai ser objeto da subrogação, que prevalece, vai ser o que resultar da fiscalização, ou é esse aqui que já é o valor aprovado? Essa aqui é a dúvida. Eu vi aqui o superintendente da área. Boa tarde. Eu entendo que sim, doutor Romeu, por dois motivos. Primeiro, ele pode implantar um projeto em desacordo com o que foi aprovado. E o segundo, que por ser uma empresa estatal, ele vai passar por um processo de licitação. O resultado pode ser, inclusive, menor que esse. E se for maior, prevalece o que ele gastar. Não, prevalece o aprovado do banco de dados. Então esse aqui é o limite. É o limite. Pode ser daqui para menos. Daí para menos. Não é bom deixar isso mais claro? Eu acho que na... No ato, talvez, esteja. Limitado ao ato, talvez. Eu acho que a 146 era bem clara nesse sentido. Inclusive, lá, a fiscalização, na verdade, é uma determinação. Hein? Na 146, essa fiscalização é uma obrigação, diferentemente do regime da 245 de 99. Sim, isso eu não tenho muito entendimento, não. Minha dúvida é se resultar um valor diferente desse, vai prevalecer o valor fiscalizado ou não. Desde que ele seja menor. Desde que ele seja menor. Desde que seja menor. Que é o que você disse que está lá no artigo 2º, né? O valor total dos investimentos reconhecidos e aprovados pela ANEL para subrogação é de tanto, 17 milhões, referente ao DERMAN, que com a questão de 17 milhões do montante aprovado. Caberia um parágrafo único aí, deixando claro. É, essa aqui é a minha dúvida. Essa questão. Talvez coubesse essa... Com essa redação, colocando que é o valor fiscalizado até o limite de tanto. É. Isso já consta da resolução normativa que estabelece a obrigatoriedade... Que é um 4,6. A 247. A 247 já deixa claro. A 247 já deixa claro. Deixa claro que é o menor valor. E esse é o limite. Se for maior, não cabe ressarcimento. A resolução normativa, isso está bem claro. Está bem claro, com certeza. Que o valor aprovado e reconhecido pela ANEL é o limite máximo. E que a fiscalização será feita e o valor, caso o resultado da fiscalização for menor, prevalece aquele. Mas se for maior, esse aqui é o limite. Não, se está claro no regulamento, eu estou aqui preocupado. É porque em outros regulamentos, eu até acho que já está claro, mas ainda assim, estamos ainda com uma pendência no negócio de fiscalização. Mas se já está claro o suficiente, está bem. A preocupação é essa. Me permita, doutor Romeu, é só um alerta. Acho que há três reuniões atrás, nós aprovamos um caso semelhante de Assis Brasil, que também era uma bitola diferente, ficou estabelecido. Que a CCC não cobriria, mas também não caberia na base de remuneração. Isso está na nota técnica, mas eu achava que era bom deixar bem claro no voto também. Não será comércio pelo CCC, nem que fará parte da base de remuneração. O valor a maior, o que a gente vai reconhecer aqui é o investimento prudente. O prudente é o que a área coloca com aquela bitola menor. Talvez para ficar uniforme com aquele outro processo, faz essa. Então, está bom. Se está claro lá no regulamento, resolve a minha preocupação. Não tinha essa lembrança. Em votação, voto com o relator. Também voto, Mano. Também voto com o relator. O próprio entorno que a diretoria decidiu, por enquadrar na subrogação dos benefícios da CCC, que teve o projeto de interligação do município de Anoel Urbano, Estado do Acre, ao SIM, nas condições que acabou de ser relatado pelo dito relator André. Próximo item. Próximo item. Próximo item.